Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial que a nossa igreja nos apresenta para este segundo domingo da quaresma. O Salmo deste domingo se encontra no número 32 ou 33 e diz assim Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Amados irmãos e irmãs, o segundo domingo da quaresma é apresentado-nos como um grande modelo de espiritualidade quaresmal à subida até o monte. Esse momento de profundo encontro com o Senhor. Mas o que acontece? Se você olhou para a primeira leitura, a gente refletiu que, da mesma forma, também Abraão foi chamado a sair de sua terra. De fato, ainda em Gênesis, ele acaba tendo que subir ao monte para sacrificar o seu filho Isaac. Pois foi assim que Deus o chamou. E Abraão não sabia como é que tudo ia se dar. Mas ele tinha uma certeza no seu coração de que Deus tinha o controle de tudo. Por esse motivo, eu também trago essa reflexão para você. Deus nos chama ao monte para nos encontrarmos com Ele. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vamos encontrar lá. Nós não sabemos o que se dará. Nós não sabemos ainda completamente qual é a vontade de Deus. Mas a gente precisa ir. Ir ao encontro do Senhor. E ao encontro do Cristo que nos chama, que nos impele a estar com Ele, independentemente do que vier. É isso que o salmista fala. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar na estrofa número 2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Deus pousa o olhar. Ou seja, Ele cuida de nós como uma mãe que olha para o seu filho. Que pousa o olhar para o seu filho, mesmo quando ele está grande. A mãe está ali preocupada, olhando para Ele. E por aí vai. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos, à luz da primeira leitura, conseguir cantar este salmo dizendo isso, né? O Senhor pousa o olhar sobre nós. Basta que tememos a Ele. Basta que confiemos nele. E aí dizermos, como o salmista fala na estrofa 3 do Senhor, nós esperamos confiante porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!